CM Records CM Records CM Records O time é vencedor O herido família Sejam todos bem vindos ao app Portas abertas Portão leis senes Os vapes estão todas doces Sapo Music A trocheira dos kids Bem vindos a portas abertas de tanto correio Alcançamos a meta Agora só lançamos pedra E o mais forte dizem que dropamos com o Pemba Nós criamos o nosso esquema Ninguém descompassa Dançamos na regra Esse flow tá bem lançado Nigga não tem como Porque tá na grelha E eu só trouxe um novo benga Eu só trouxe uma nova vibe Eu só trouxe melhor do game E nessa cima a game os graves E eu só trouxe um novo benga Eu só trouxe uma nova vibe Eu só trouxe melhor do game E nessa cima a game os graves Gana Zambi Obrigado por não abandonar esse puto Quando eu comecei só dizia Que um gajo é maluco Hoje eu faço história E motivo cota até os putos Nunca tô padeira do bato em Angola Nigga tem mambuto Tô no Russell com as minhas cota Nunca esqueço do meu puto Raras querem fama Isso é shit Tô atrás de lucas Esse beat tá bem morto E esses niggas tão em luto Reço todos os dias Pra que as portas abram pra meu grupo Tô com a gang na fila Atrás de mais um hit Aço é feito na street Portas abertas na city Nigga fecharam Nigga herano Mas as portas se abriram Os meus niggas só brilham O movimento é tag Nossa cena é bang bang Vossa cena é lang-net Tattoos e dreadlocks São young niggas que querem ser no boss Vivo a vida feito host Trabalho tipo escravo Vivo como roi celebro como loco Tem beats na zona E whisky no meu copo Nós não estamos no cap E você não capi Quero fazer nota da cor do capi E a beat no quarto Quero dar do pinti Portas abertas pra todo meu time Buddy musica damn Eu só trouxe um novo benga Eu só trouxe uma nova vibe Eu só trouxe o melhor do game Nessa cheque magra em mostrar Galas zambi Obrigado por não abandonar esse puto Quando eu comecei Só dizia que um gajão maluco Nós não estamos no cap E você não capi Quero fazer nota da cor do capi E a beat no quarto Quero dar do pinti Portas abertas pra todo meu time A tempestade A tempestade A tempestade O tempestade A tempestade A queue B Safip O A TQ A TQ Tq Obvore Que strength Fe qu innisc believes Obrigado.